Eu não sei o que aconteceu, não sei o que é futebol, não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Olha, a gente tava falando aqui em off que se tem uma coisa que fode com a vida do ser humano, do ser humano que acompanha assim igual a gente, é o futebol, né mano? É o Palmeiras, porque, mano, é impressionante, os momentos bons, assim, eles vêm, são intensos e eles passam, parece que assim, num piscar de olhos. E quando o momento ruim chega, ele fica ali, mano, você fica ali regurgitando aquela merda, aquele refluxo de merda que vem. Porque, cara, que fase, mano, que fase. Tipo, ano passado, vou confessar um negócio pra vocês, ano passado eu vi o... Temporada, ó, 2019, eu vi o Flamengo ganhar tudo, pá, e aí em 2020 eu olhava pra aqueles torcedores do Flamengo puto porque... Não tava ganhando. Não tava ganhando, porque foi eliminado pelo Racing ou qualquer coisa assim. Não entendia, né? Cara, mano, esses caras ganharam tudo e tão reclamando, que mundo que esses caras tão vivendo? Pois bem, tá acontecendo com a gente, cara, a gente ganhou tudo ano passado e... Esse ano ainda, né? Esse ano ainda e bastaram duas derrotas aí nessas competições que a gente tava lá porque foi campeão? Pra tá essa nuvem, cara, esse negócio nebuloso aí em cima, a cornetada crescendo em cima da orelha do Abel aí. É o que a gente tava falando no pré-jogo, cara. Esse clássico aí se ganha, beleza, é uma vitória pra colocar as coisas nos eixos de novo, dá uma resposta pra torcida, mas se perde é o fim do mundo. E aconteceu. E o pior não foi nem perder de novo, né? Não é perder que é o problema, é a forma como perde. Foi a forma como perdeu a final do Flamengo, com o jogo ganho na mão, com os pênaltis na mão. Foi a forma como perdeu pro Defensa e Justiça, com o jogo na mão. Hoje nem o jogo na mão a gente teve, mas a forma como perdeu foi uma merda. Não, o Palmeiras não jogou nada, né? Nossa, nada? O Flamengo não jogou nada, né? Igual contra o Defensa, né? Não jogou nada também, né? Mas hoje eu acho que foi pior. Desses três jogos que tiveram, né? Agora na sequência, esse foi o pior, né? E o Scarpa pode ir embora também. A gente já deu tudo quanto é chance pra ele. Não dá mais pra jogar no Palmeiras, né? É, tem dois pontos, né? O São Paulo veio aí com força máxima, a gente foi com esse time alternativo, esse time... O Abel fala que a gente não tem time reserva, mas a gente sabe que tem, né? E esse aí era um time mais próximo aí do reserva, com estreia do Danilo Barbosa, uma tentativa de três zagueiros, o São Paulo também com três zagueiros, mas foi uma aula de como jogar com três zagueiros, né? A gente comentava aqui durante o React que o São Paulo sempre tinha um cara na sobra, sempre tinha a defesa bem postada, e a gente tinha uma bagunça. A farra do boi, o São Paulo desde o começo foi melhor no jogo. Tudo bem, não conseguiu converter a superioridade em um milhão de chances, mas sempre que chegou, chegou umas duas vezes ali com o Luciano que foram perigosas, teve o comando do jogo, não sofreu nada lá atrás, eu acho que o Palmeiras deu duas finalizações pro gol, uma do Scarpa e a do Kusevich no fim do jogo, de resto eu não lembro de mais nada. Sem meio campo, nada funcionou. Cara, sei lá, destacar a partida aí, não tem, mano, acho que sei lá, o Mike, que não jogou bem, o Mike não jogou bem, mas acho que foi o que mais jogou certinho dentro da função, Vitor Luiz, horrível. É, Zé Rafael. A defesa estranha, sem saída de jogo, a saída de jogo do Palmeiras, meu irmão. Quem mais tocou na bola hoje foi o Vinicius, pode pegar, mano, o que mais jogou, o que mais pegou na bola toda hora, Vinicius, toca, toca, Vinicius, toca, toca, Vinicius. E aí foi na saída de bola errada, né, que o Scarpa já tinha feito merda, a bola chegou no Vinicius, foi sair, Vinicius, o Scarpa fez merda. Não, essa saída de jogo do Palmeiras foi horrorosa, né, a bola ficava ali com os três zagueiros, eles tocando entre eles, ninguém afundava no meio da defesa pra buscar o jogo, ninguém, ninguém, meio campo inexistente, Scarpa errando tudo o que tentava, Zé Rafael, meu Deus do céu, mais pesado que uma carreta desgovernada, horrível, cara, horrível, não tem o que destacar. E aí o ataque com o William Bigode e o Luiz Adriano, um time lento, um time previsível, um time sem absolutamente nada. E o São Paulo, mesmo fora de casa, adiantando as suas linhas, desde o começo, o São Paulo marcando pressão, marcando em cima, tomando a iniciativa do jogo, parecia que o Palmeiras estava fora de casa, parecia que o São Paulo era o mandante, completamente estranho, uma partida horrorosa, aí o Abel demorou um século pra mexer. Demorou muito, tinha que ter voltado do intervalo mesmo. Já tinha que ter voltado com o Wesley, tinha que ter tirado esse negócio de três zagueiros porque não deu certo, era visível já no primeiro tempo, 45 minutos você conseguia ver que o negócio não ia pra frente. Então demorou muito pra mexer, não sei também se mexeu certo, mas aí já entra o outro ponto, que precisa de contratação, cara. A gente só tem o Rafael Veiga pra jogar no meio campo. As outras opções, você sai da frigideira pra cair na panela de pressão, que é Lucas Lima e Scarpa. Quando o Lucas Lima joga, eu tenho saudade do Scarpa. Quando o Scarpa joga, eu tenho saudade do Lucas Lima. Então é um horror, cara, é um horror. O Scarpa, mano, o Scarpa ele errou duas saídas de jogo sozinho. A primeira ele errou, aí não sei quem acho que foi o Imperial que conseguiu tirar e sobrou pro Vinícius, depois o Scarpa pede o Vinícius dar nele, que é quando sai o gol. Mas sai o gol por quê? Porque o São Paulo marcou pressão, o São Paulo adiantou as suas linhas, tentou jogar bola, foi o único time que jogou bola, mereceu vencer. E a gente tá aí nessa porra dessa fase, não tá jogando nada, não conseguiu ganhar aí as duas finais que jogou, sei lá. E agora quarta-feira já tem jogo que é mais importante, né? Bem mais importante que essas porras aí, né? É bem mais importante que essas porras. E a gente ainda olhava assim no começo do ano, quando saiu o sorteio, e falou, começo do ano não, começo do mês aí, quando saiu o sorteio do grupo, falou, ah, beleza, esse grupo aí, tá tranquilo. Não tá tranquilo, mano, não tá tranquilo. Se o time continuar com esse cuda no bote, não tá tranquilo. Porque, beleza, o universitário pode ser o patinho feio do time. Defensa e Justiça é um time organizado, independente del Valle já não é mais um meme sul-americano. É um time que a gente sabe que é perigoso, é um time que já tirou aí o Corinthians, já tirou o Grêmio de pré-libertadores aí, já meteu cinco no Flamengo, então já não é mais um time besta. Cara, eu não sei. Eu não sei o que tem que ser feito, eu não sei... Por que que o time tá... Ainda falta pouco tempo pra escrever pra Libertadores. Não, esquece, não vem ninguém. Pra fase de grupo não vem ninguém. Então é isso, cara. A gente vai ficar nessa... Nesse mar de dúvidas, né? Tem jogo aí contra o campeonato... Tem jogo no Paulista contra times menores. É a chance de tentar recuperar o time, confiança, autoestima. É ir vencendo nesses jogos, é ir vencendo na Libertadores. Porque já já também tem a fase final aí do Paulista, que é a única fase que importa dentro desse campeonato. Mas muita coisa tem que ser revista, cara. Muita coisa tem que ser revista. O time perdeu o encaixe. A gente tava se perguntando qual é o Palmeiras. É aquele que jogou contra o Flamengo ou é o que jogou contra o Defensa? Hoje não foi nenhum nem outro. Foi o pior de todos. Beleza, a gente tem o crédito de... Pô, é um time em reserva muito modificado. Tá, beleza. Até a página 2. Então, não sei. Tem muita coisa aí que precisa ser analisada, mas eu continuo com o mesmo pensamento, cara. Diretoria. Diretoria. Tá dormindo. Tá dormindo. Tá uma novela pra contratar jogador. É uma novela se vai falar de Ademir. É uma novela se vai falar de Tati. É uma novela de Atuesta. Qualquer jogador que pinta na pauta do Palmeiras vira uma novela. Sabe-se Deus quando a gente vai ter reforços. Se é que vai ter reforços. Fora isso, estamos cheios de desfalques sem o Veiga, sem o Verón, sem... Quem mais tá machucado? Breno Lopes. Todo mundo machucado. Já não tem mais jogador. E é isso. Beleza. Tá linda a situação. Dudu também não tá. Conseguimos trazer... A gente conseguiu... É o que a Mancha falou na nota. Mesmo num ano onde a gente ganhou tudo, a gente vira uma temporada já... A diretoria já merece críticas. E dentro de campo também as coisas não vão bem. Então, não sei, eu fiquei extremamente puto com esse jogo. Imagino que o Batata, o Luciano, vocês aí também. E é isso, mano. Não tem muito o que ficar remoendo, não. Parabéns pro São Paulo aí. Quem quiser ver o react, né? Vai ter react dessa porra, né? Só isso aí. Se inscreve no canal, ativa o sino e é isso aí. Três react de derrota. O que a gente merece, hein? Sequência Tríplice-Coroa. Tríplice-Coroa da desgraça. O Tríplice... É o tridente do capeta. Falou!